Oi, Carmen! Sempre é bom aqui estar de novo falando contigo, falando com o teu público, esclarecendo algumas coisas sobre cirurgia plástica. Hoje eu vou falar sobre um tema, não chega a ser uma novidade, mas é uma abordagem que se faz bastante e que muitas pessoas não sabem. Quando a gente fala de plástica de face, ou lift facial, ou face lifting, o nome técnico também pode ser hit do plastil, tem vários nomes, tá? O mais conhecido é uma plástica de face, que em inglês se chama facelift, ou lifting de face. Quando as pessoas pensam numa plástica de face, a maioria das mulheres pensa numa coisa que dá bastante trabalho, que fica roxo, que exige um certo período de afastamento, que pode ser uma coisa assim que vai dar um pouquinho de trabalho de recuperar e que demora a ficar pronto. Mas, muitas vezes, a gente pode fazer um procedimento cirúrgico na face, mas de uma intensidade bem menor, que muda toda a recuperação, muda tudo, tá? As chamadas mini plásticas, os mini lifts, também às vezes chamados de nano lift, podem ser feitos através de intervenções pequenas, procedimentos feitos com anestesia local, na própria clínica, sem necessidade de uma internação, de jejum, de exames, porque o procedimento é feito com anestesia local, tá? Recuperação rápida, cirurgia de meia hora, 40 minutos, mas que o resultado vai durar por muitos anos e, muitas vezes, é o que a paciente precisa. Quando a paciente tem, o seu maior problema é flacidez, excesso de pele, muitas vezes já fez um laser, já fez fios de sustentação, já fez preenchimentos e aquela sensação de bochecha pesada continua, aquela chamada bochecha de bulldog, aquele aspecto de flacidez de face com algumas ruguinhas que nada melhora e, às vezes, muitas vezes, ficam fazendo vários tratamentos e nada dá aquele resultado que ela está esperando. Muitas vezes, uma mini plástica reduzida vai dar tudo o que ela está querendo porque ataca onde realmente precisa, que é a flacidez dos tecidos. A gente faz um mini lift na clínica com anestesia local, para a gente acordadinha, dura mais ou menos de 30, 40 minutos, 20 minutos para cada lado, tá? É feita uma incisãozinha dentro do cabelo e bem nas reentrâncias da orelha, fica perfeito, fica imperceptível. Muitas pessoas fazem e as outras pessoas nem notam o que foi feito, mas se a gente compara a foto de antes e depois, o resultado é fantástico. Então, é uma coisa muito legal de fazer e algumas pessoas, às vezes, não se dão conta que a gente pode fazer esse tratamento com uma modalidade um pouquinho menor. A gente faz o tratamento da pele e também da musculatura. Mesmo fazendo um lift pequeno, a gente consegue tratar a musculatura, que é justamente o que vai melhorar aquele aspecto de bochecha, caída de bochecha pesada. Recuperação muito boa, tira os pontos com 7 dias, o paciente pode voltar à sua atividade em seguida, porque assim não incha, não fica roxo, é um procedimento bem tranquilo. É uma abordagem pequena, mas que tem um resultado muito grande. Muitas vezes, o lift não precisa envolver o pescoço, não precisa envolver a elevação de sobrancelhas, a gente não precisa fazer um descolamento maior. Um pequeno descolamento de pele, uma tração de leve, tratando a musculatura, a gente consegue resultados fantásticos. As pacientes gostam muito. E eu acho que é interessante, assim, as pacientes saberem que existe essa modalidade. e que tem resultados muito bons e que muitas vezes complementam ou substituem diversos tratamentos que são feitos, que às vezes não atingem o objetivo ao qual se propõe. Um abraço, Carmen. Até a próxima.